Tô no legal, tô de boa Pai novinha, tu tá louca Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola Pai na rola, vem na rola Pai novinha, tu toma leite Tu toma leite, 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 leite na boca Pai na rola, vem na rola Pai na rola, vem na rola Pai novinha, tu toma leite na boca Pai novinha, tu toma leite na boca Tem estado de ML Tem estado de ML De leite na tua vagina O roku final do Toma Leite na boca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Isso é igual a chá todinha Vai, vai, vai Bica a bucetinha, bica a bucetinha Pode sentar novinha, que se gosta todinha Convoca o DJ pra fazer a putaria Tô no legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola Tudo final, tu toma leite, tu toma leite, tu toma leite, 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 leite na boca Vai na rola, vai na rola Vai na rola, vai na rola Tudo final, tu toma leite, papura É erecitos de ml É erecitos de ml direite, na sua vagina Tudo final, tu toma leite, papura Vai cresce com a bucetinha, chá bica a bucetinha Pode sentar novinha, te se guardar todinha Vai cresce com a bucetinha, chá bica a bucetinha Pode sentar novinha, te se guardar todinha Te foca o DJ pra fazer a putaria Chá bica a bucetinha, chá bica a bucetinha